A audiência pública sobre a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados dos servidores esclareceu dúvidas dos funcionários públicos municipais. Participaram da audiência o presidente do Sindimar, José Paulino, e representantes de instituições financeiras que atendem os servidores. A prefeitura encaminhou o projeto à Câmara que concedia três meses de isenção no desconto feito na folha de pagamento dos servidores, que tem empréstimo consignado, mas foi considerado inconstitucional após análise jurídica. Tanto é que ele foi retirado, ele não volta mais e tem que ser renegociado caso a caso com os bancos. Eu acho que os bancos deviam ter, todos eles, ter a mesma linha para que o servidor não fique em fila repactuando, esse tipo de coisa. Durante a audiência, representantes das instituições bancárias e cooperativa de crédito apresentaram sugestões de refinanciamentos e propostas de carência de três meses nas parcelas. Até três meses poderia ser solicitada a carência para pagamento, mas nesse período existe sim uma correção do saldo devedor. Qual a taxa seria, essa taxa de juros? Presidente, vem de caso a caso, depende de relacionamento e tal, mas a taxa é menor do que a anterior, com certeza. É menor daquela que foi contratada? Sem dúvida. Com as quedas que houveram da Selic recentemente, as taxas estão bem... A média dos contratos que foram realizados com a Caixa, qual foi a taxa de juros, a média da taxa de juros? Média, né? Porque cada caso é um caso. Eu creio que na faixa de 1,5%, 1,6%. E nessa carência aqui dos três meses, qual seria a média que ficaria a taxa? Então, a gente renovando o contrato, nós vamos considerar a taxa atual, que está abaixo de 1,20%, em média, né? O Santander também, na linha da Caixa Econômica Federal, faria uma repactuação. Sim, sim. E já teria uma ideia de taxa de juros dessa repactuação? A taxa de juros é muito caso a caso, de acordo com o cliente, mas sim, não iremos operar superior ao que o cliente já tem. E considerando essa redução e do corte que inclusive teve ontem da taxa Selic, há a possibilidade de operarmos com taxa inferior ao que já vem sendo feito recentemente, que já estão baixas. Essas taxas de juros estão variando de 1% a 1,5%, é caso a caso. Não há sistema possível que não seja um refinanciamento da carteira do crédito consignado individualmente de cada cliente. É natural isso? O fato é que a carência, ela apenas precisa de uma adequação de sistema para que possa realizar as operações com os seus devidos acréscimos. Nós trazemos uma proposta de prorrogação de dois meses ou de duas parcelas até o prazo que nós trabalhamos, o nosso prazo é de 120 meses, sem a cobrança de juros. Ou seja, nós pegaríamos, desde que caiba, claro, dentro do prazo de 120 meses, essas duas próximas parcelas e jogaríamos para o final do contrato sem alteração na parcela. Então, essa seria uma proposta válida até o dia 3 do 7, para aqueles servidores, como eu disse, que já possuem contratos consignados conosco. E a proposta que é mais ampla e que aqui também a gente coloca, nesse momento, como eu disse, a disposição da Câmara Municipal, do IPREM e também aqui da própria Prefeitura, falando também com o secretário, caso houver o andamento do contrato de consignado, que já está encaminhado há algum tempo na Prefeitura. Então, se houver isso, essa proposta também é válida para a Prefeitura e para as demais autarquias envolvidas na questão municipal de Marília, que é uma proposta, então, de um prazo de carência de cinco meses e o prazo do contrato de até 120, ou seja, cinco meses de carência e 115 parcelas. Segundo o presidente do Sindimar, o funcionário público deve procurar a instituição financeira para verificar o que é oferecido nesse período da pandemia. É a opção do servidor ir às suas instituições e renegociar. Cada instituição passou a forma que eles agem dentro das suas instituições, umas com dois meses, outras com três, outras com proposta de cinco meses para a carência. Então, cabe a cada servidor ir lá e fazer essa renegociação com as suas instituições, das quais eles têm os seus consignados. Legenda Adriana Zanotto